Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar minha dimensão paralela para vocês eu tava entre colocar intro ou deixar sem intro porque a minha luta foi mais rápida que a minha intro tá ligado então é deixar a luta só intro e já era mas eu vou deixar a luta aí para vocês na íntegra eu não vou editar nem nada eu vou deixar a parte lá que eu tava com os cara conversando na hora da luta então espero que vocês curtam mano vai ser a luta mais rápida da vida de vocês então eu tô fazendo só essa introduçãozinha básica aqui e é isso espero que vocês gostem e eu vou continuar acompanhando a dimensão mano eu vou ver se eu acompanho o Mugo tá tá bem na dimensão os próximos vídeos vai ser dele então eu espero que vocês gostem aí valeu mano picando com o lingote mesmo não é possível não não eu não eu não eu não apostei ninguém velho eu tô segurando meus lingotes velho plano contenção de gastos 114k não porque não bastava ele ter 110 na formação ele voltou com uma 114 e aí eu vou morrer demais ele tá mais forte mesmo parece ele ficou mais forte mano do nada brotou força aqui da puta que pariu olha ele tá mais forte mano como assim cara isso não existe falei pra você mano que ele tava com título de maior força o maluco se empolgou velho mas ele não é do servidor do dante ele do servidor do Eduardo quer é doado é do cash é ele era agora agora eu vou ver se é dele mas os cartão pau a pau velho imagina que três deve ser mano imagina se tivesse dois Mugo aqui Mugo não três né porque é o equilíbrio mal Kratos e o e o cash velho então uma nossa mãe ai eu vou vou pelo pelo Eduardo mano pelo Eduardo vou vou batendo esse o arquivo aqui nesse safado sem vergonha que já mano pode entrar lá que vai ter sangue mano perguntar para ele se ele vai sangrar eu tô enrolando minha luta para poder ver a sua mano vocês não começa lá ele já preparou moleque só vou mano nossa vamos lá você sangra vai sangrar ali mudou a formação que sujeira moleque fudeu mano eita porra o que que ele fez Ixi ele veio com a sujeira das sujeiras ele quer dar uma acabar logo com a luta olha ele nem tem rio do inferno ele tem o calango do deserto essa sua Sakura mano para onde foi acabou minha vida feio olha tirou metade de tudo moleque eu morri adeus eu morreu tudo tá porra é muito dano mano você tá é louco nem é complicado segredo essas parágrafo é louco é muito dano a diferença de força é muito gauta adeus acabou de entrar já acabou é muito rápido né mano sacanagem eu sabia que que eu tenho que ganhar mano é muito forte 114k de força bom partiu tentar ganhar a minha aqui vai lá Mugão tô fazendo por você feio e esse cara já entrou né o cara só agora tá preparado e o FZ ele deu azar de novo ixi o mago veio com o cup de kurama e aí e aí e aí e aí e aí e aí e bom que eu termino rápido e eu consigo fazer a batalha dos sábios do NA mano aí e aí sim batalha dos NA deve ser muito bom ele mandou aqui no chat com baixo errei a comp Eita porra e para que ele vai levar meu lâmina mano tudo É, tô correndo aí Nossa, o viado veio com o selo ainda, mano De tão sujeira que é Com o selo? Com o chamas? Com o chamas, é Tá porra É, já acabou a do mundo Caralho, você deu muito dano, moleque Ai, meu Deus Ó, o B dele bate, tipo, demais, mano No chicotinho Eita, porra Eita Vai levar dois aí, esse bobe, ó Eita, cara, ele errou, né Eita, porra Ridanegão não me mate Ô, Ridanegão dá muito dano, mano Ó, Ridanegão mata o solo, moleque GG Caralho, porra Ó, é muito dano Nossa, mano, você não sabe se é uma força do mal Nossa, ele tá batendo no Eduardo Cash agora Como vocês podem ter visto aí Eu tomei um pau do mano Erkman O Erkman que tá um monstro Ele já passou a força do mano Eduardo Cash lá Eu lembro do meu top ranking Dos primeiros top rankings que eu fiz Que ele tava bem atrás do Eduardo E agora ele tá um monstro, mano Tá bem difícil bater ele Então eu fui uma vítima aí Eu fui farmado por ele aí Então espero que o Gold Que ele tenha pego me matando, mano Ele tenha conseguido comprar uns itens da hora Na lojinha lá Então é isso, mano Obrigado pra quem assistiu E vamos seguir na dimensão aí Abração E até o próximo vídeo, mano Valeu